Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Olha essa fruta que eu ganhei hoje, vim mostrar pra vocês. Esta fruta aqui que eu acho que todos conhecem, né? O nome dela é jaca. Olha, jaca, essa daqui é a mole. É a jaca mole, eu ganhei, ela estava madura já no pé. Olha que maravilha. E é orgânica, né? Sem nenhum tipo de agrotóxico. E ela é muito docinha. Então, vou abrir ela, vou mostrar pra vocês por dentro. Tem a jaca mole e tem a jaca dura. As duas são uma delícia. Essa daqui é a mole. E pra saber se ela tá madura, olha como que ela é mole se apertar. Quando ela está verde, ela fica toda dura por fora. Essa é muito doce. Mostrar pra vocês aqui, olha. Ela tem um... Ela sai um líquido branco que gruda demais, né? Gruda muito nas mãos, na faca, aonde encosta. O pessoal fala que o nome é visgo. Não sei se é mesmo esse nome, né? Mas, eu tenho uma dica pra não grudar muito. É só passar um pouquinho de óleo na faca na hora de cortar. Antes de cortar. Então, aqui eu já passei. Óleo de cozinha mesmo, tá? Passa na hora de... Antes de começar a cortar. Tá? Então, olha. Meus vídeos assistidos aqui no Brasil e também fora do Brasil, né? Então, pra vocês que moram fora do Brasil e ainda não conhecem, essa fruta aqui, o nome dela é jaca. Jaca mole. É muito gostosa essa daqui. Então, vou abrir e mostrar pra vocês por dentro como fica, tá? É um pouco dura pra cortar, mas dá. Dá pra cortar. Olha. Olha aqui, gente. Que maravilha. Já cortei. Olha. O líquido que eu falei é esse daqui, ó. É um visgo. Ele gruda na faca. Olha como fica. Mas, passando o óleo, fica mais fácil pra tirar depois. Gente, bem madurinha. Agora, vou tirar aqui pra vocês ver como que é. Tem pessoas que não conhecem, né? Olha. Esse daqui saiu pela metade. Aqui é o caroço dela. E a gente só come essa parte aqui, olha. Como eu parti ela no meio, ficou dividido, mas eu vou mostrar inteiro aqui. Pera aí, vou tirar. E esse saiu inteiro, tá? Vou pegar com a mão. Olha aqui. Gente, é muito docinha essa daqui. Muito, muito doce. E vocês aí? Me conta se vocês gostam dessa fruta. Quem aí conhece? Dá pra fazer doce também, né? Doce de jaca. Olha. Hum, gente, que delícia. Aqui. Vou falar pra vocês também. Dá pra congelar, tá? Se você tem muita fartura de jaca aí na sua casa, você pode tirar toda ela aqui, olha. Essa parte que eu mostrei pra vocês. Tira aqui tudo. Olha. Tira assim. Coloca em pote com tampa ou saquinho plástico. Fecha bem e congela. Você vai ter fruta aí o ano todo, tá? Porque se não congelar, vai estragar, né? Quem tem plantação ou tem algum pé assim que tem muita fruta, você pode tá congelando. Aqui em casa eu não vou congelar porque é só essa, né? A gente vai comer. Mas você pode congelar, tá? Aqui eu já congelei e fica ótima. Você não vai estragar nada, tá bom? Fica essa dica aí pra vocês que tem pé de jaca. Congelar a jaca pra não estragar. É só soltar assim tudo, olha. E encher os potes e congelar, tá bom? Vou encerrando o vídeo aqui com um abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Vou ficar aqui degustando essa jaca bem docinha. Tchau, tchau.